Vamos, 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 vamos passear! Olha, tocou o alarme aqui! Seguinte, ó, tem carro de tudo quanto é tipo aqui na Lifan Fratello com um preço bom. Essa daqui, X60, sucesso de vendas, preço R$ 55,990, sem troca, carro completíssimo. Também tem essa daqui, a Foison, motor 1.3, carregando uma tonelada, são diversas as cores, valor a partir de R$ 34,900. E chegando daqui uns dias, aqui na Lifan, mais um lançamento da Lifan, que é aquele carro sedã médio que está faltando na linha, porque aqui também tem a R$ 320, muita variedade, novidade chegando e preço bom. Lifan 3366, 7676, vamos aproveitar?